E o Adrilis Jr. resolveu dizer tudo o que pensa na cara do Joel Pinheiro. Ele acabou com o Joel Pinheiro, no ao vivo! Realmente, pé de pano, com o Adrilis Jr. não tem esse negócio de falar pelas costas, não. Ele falou é na frente dele mesmo e no ao vivo. Vamos ver aí. Você quer matar as pessoas de Covid? Você queria que ele matasse as pessoas de Covid? Ah, Joel, tem a dança. Deixa eu dizer isso aí. Você queria que ele matasse as pessoas de Covid? No polícia, não vem com esse papo aqui. Você vai me chamar de assassino, tá? Vamos ver uma na cara, menino. O Covas queria matar a gente sem emprego? Não, queria salvar a vida. Depois dessa, se eu fosse o Joel, eu pedia pra sair. Realmente, pé de pano, o Adrilis mandou muito bem. Detonou o Joel no ao vivo e fez ele perder o rumo de casa. Mas e você que assistiu este vídeo? Qual a sua opinião sobre este barraco ao vivo que acabamos de ver? Deixe sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você compartilhar este vídeo para mais e mais pessoas ficarem sabendo. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faça o completo de pano, disse. Muito obrigado. Capão.